Não podia faltar na 14ª edição do Rural Castanha um espaço para debater as questões principais do produto de excelência que é a castanha. Por isso se realizaram as 17ª Jornadas do Castanheiro, onde se dedicou tempo à apresentação da candidatura, à prevenção da floresta contra agentes bióticos. Já com as Jornadas Técnicas do Castanheiro, que é muito importante aliar a parte científica também a este produto, à valorização do produto, para melhorar também a produção. Essa é uma parte sempre fundamental. Aliás, como eu referi há pouco na minha intervenção, a questão das Jornadas Técnicas também tem essa vertente de ajudar e informar no combate a essas doenças que afetam o castanheiro. O município tem, ao longo dos anos, apoiado também, sobretudo naquela questão que hoje mais preocupa os produtores, que é a questão da Vespa da Galha do Castanheiro. E o município fez também uma candidatura no sentido de colmatar e ajudar a minimizar essa situação. Estamos a falar numa candidatura de cerca de um milhão de euros, que esperamos que seja aprovada, claro, e em que é compartilhada a 90% e 10% desse valor é compartilhada pelo município. Isto preocupa-nos as doenças deste produto, que é um produto de excelência e tão importante para o nosso Conselho. A área do Castanheiro tem vindo a aumentar no Conselho de Vinhais. Um fator positivo, mostrando que cada vez mais se aposta nesta área. Nós também temos números a esse nível, temos agora mais 66 candidaturas no PDR, falando aqui do Conselho de Vinhais, com mais 540 hectares da área plantada, com um investimento de 5,3 milhões, apoiado em 2,5 milhões pelo PDR. Portanto, são valores interessantes, que se vê de facto a vitalidade deste setor, até porque aquilo que o setor tem de bom é muito a questão do escoamento da produção. O facto de não existir aqui, ainda bem, problemas com o escoamento, não há nenhum agricultor que se queixe de ficar com a castanha e não conseguir vender. Abordou-se também o tema dos seguros, que a maioria dos produtores não possui. Por exemplo, o que afeta mais a castanha são pragas e doenças, que não são cobertas pelos seguros, porque tudo o que é, são catástrofes naturais. Mas, como disse, se continuarmos neste sistema de temperaturas extremas e de picos de temperaturas, provavelmente sim. As temperaturas naturais irão causar cada vez mais... Embaralho foi defendido que se fizesse um seguro à cultura, à planta, ao invés de segurarmos a cultura, segurarmos a planta, que era o que fazia sentido. Esta foi uma tarde de troca de conhecimento, ficando a saber-se mais sobre o castanheiro, os principais problemas e como resolvê-los.